Olá, tudo bem com você? Que bom, graças a Deus! Então, pessoal, quem acompanha o canal aqui sabe que eu gosto muito de reutilizar potes de creme e essa é mais uma ideia fofa de reutilizar esse tipo de material. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like e ative o sininho das notificações. Assim, sempre que eu postar um vídeo, você vai estar aqui acompanhando tudo. Então, vamos lá para o passo a passo. E eu vou usar, gente, a que é massa durepox. Você encontra em qualquer mercadinho perto da sua casa. E com um moldezinho de papel, eu recortei um coração e vou moldar... E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vamos fazer uma pintura. Eu estou usando tinta PVA para artesanato. Eu marquei com uma canetinha permanente para melhor vocês visualizarem. Mas você pode riscar com o lápis. E agora, enquanto essa tinta seca, eu vou te ensinar como fazer o bico da nossa corujinha. Pronto, é bem fácil de fazer. Se você quer aprender e tem dificuldade, é só parar o vídeo e assistir de novo essa parte. Então, vamos continuar. E depois que você ajeita, é só colar aqui entre os dois olhos para continuar o seu vazinho lindo. Para fazer os pezinhos, eu estou usando também a massa do repox. Faça quatro bolinhas do mesmo tamanho para ficar os pezinhos iguais. E com a ponta do estilete, você faz dois risquinhos para ficar parecendo que é os pezinhos da coruja. E agora, olha, esse truquezinho aqui, que é para o olhinho ficar certinho. Eu estou usando azul, viu? Essa tinta já é acrílica, mas é a base de água também, para artesanato. Desse jeito, a marcação fica certa. Encosta para marcar. E depois, você pode terminar preenchendo ou com o pincel ou com o contonete também, que dá muito certo. E também com uma tampa menor, essa já é a tampa do vaso de acetona, eu marquei novamente com o preto e terminei de preencher também com o contonete. Prontinho, só está faltando as asas e vamos fazer elas agora. E olha só, que fofo que está ficando o nosso vasinho de hoje, a nossa ideia. E agora, eu vou finalizar fazendo bolinhas aleatórias, branca aqui, por toda a parte roxa que eu pintei. E mostrando esse vaso para você aqui já, com a planta. Eu estou usando como cachepô, viu gente? Mas você pode usar para qualquer finalidade aí que você queira, que combine com essa ideia. E agora, eu quero aproveitar e deixar um versículo da Palavra de Deus para você, enquanto eu mostro para você essa lindeza aqui. E o versículo de hoje está escrito em João, capítulo 15, versículo 17, que diz assim. E isto vos mando, que vós ameis uns aos outros. Eita glória! Então, o amor, ele vem de Deus. E se eu e você somos imagem e semelhança de Cristo, ele também manda que nós amemos uns aos outros. Que Deus possa estar te abençoando cada dia a mais, você e toda a sua família. Não esqueça de deixar o seu lindo like aí, para ajudar a fortalecer aqui o canal. E me motivar a trazer mais vídeos como esse para vocês. Tchau, tchau! Fiquem com Deus! Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!